Música Oi amor, já está acordada? Tão cedo, são quase quatro da manhã, já estava saindo para o serviço Tá vindo neném, enquanto papai é com o policial, essa cidade vai estar segura para você poder brincar O papai já vai sair para defender os papos de aprimidos, né? Mas, mas para ganhar o nosso pão de cada dia E você amor, lembra que tinha combinado comigo para ir na igreja domingo que vem? Ah Sérgio, eu falei que ia pensar, tá vendo neném? Papai de louco desse papo de cliente, eu já me dediquei demais para essa igreja Agora a mamãe só quer aproveitar de você Mamãe ama você de verdade Você e o papai são tudo para mim Solange, o seu tudo precisa ser Jesus Volte para ele agora, volte Antes que ele volte Mas o que é isso? Eu estou me sentindo estranha Alguma coisa está acontecendo É, é como se eu não estivesse mais... Grávida! O que aconteceu? Meu bebê, eu não estou mais sentindo Meu bebê, onde está meu bebê? Sérgio, Sérgio, o que está acontecendo? Meu Deus, o que estamos sentindo? Música 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 Olha só, meu amor, eu acordei de onde eu te vi na cama. Olha só, que ela é você, minha querida. Oi, pai. Ô, meu filho, que milagre de pé, já vestido e tudo. Só cinco da manhã, pai, vai dormir. É, pai, a noite estava meio estranha, prefiro levantar. É, essa noite está sendo tão longa. Tive tantos pesadelos. É, também tive pesadelos. Ah, minha cabeça, eu estou com uma dor de cabeça inteira, não. Tu viu a tua mãe em algum lugar? Eu procurei ela, por toda casa eu não encontrei. Quem sabe ela está no quarto da sua irmã ou vai lá chegar, meu filho. Não, não, no quarto da mãe ela não está. Fui lá, bati várias vezes na porta e nada. Daí entrei e descobri também que a banda tinha desaparecido. Ah, ela também é? Ah, vai ver, então foram para, sei lá, algum culto mais cedo, quem sabe. Mas às cinco da manhã elas meio que poderiam ter avisado pelo menos, sair assim sem dizer nada. Não, pai, acho que não, porque chequei todas as portas e todas as portas estão fechadas, mesmo que você deixou ontem. Ah, muito bizarro isso tudo. Uma dor de cabeça, não consigo pensar em nada. É, a noite está meio estranha mesmo. Entrei no quarto da mãe e já vi a janela marcada. Hum, estava marcado aqui? Sim. Ah, por isso está em voz apercebida também, porque o filho do homem advira a hora em que não penseis. Ha! A sua mãe vivia falando que essa passagem se trata da vida de Jesus, um tal do ar, abatamento e tal. Mas é óbvio que isso aqui falar somente é da preparação do homem para a morte, entendeu? Bom, se a gente tomar os cafés, bom, já que a mãe não estava, você vai ter que fazer, né? Eu tenho uma ideia melhor. Vamos tomar o café ali na casa da tua tia Dora. Não, boa, boa. Faz o seguinte, você liga para a Lana, para a sua amiga, vai, passa na casa de umas vizinhas, vê se você encontra a sua mãe e a gente se encontra tudo lá na casa dela, tá bom? Ok, tudo certo, pai. Vamos lá, então. Não acredito, meu cartão de crédito, sem limites. Ai, agora a história vai me dar bem, com a maldidade. Amor, Dora, Doria? Oi, querido, já estou cedo a contato? Oi, amor, um dia. Sim, eu vi ontem. Essa é a boa notícia. A próxima notícia é que a Isadora desapareceu. Desaparecer? Sim. Que história é essa de desaparecer? Não tem nem café da manhã pronto? Querido, o que você acha que eu estou fazendo na cozinha? A Isadora desapareceu. Sem condição de ir à escola dominical de manhã, sem café da manhã. Querido, já lhe disse para ir mais tarde. Mas você sabe que eu não volto de acordar pela manhã. Só acordo por causa de você, querido. Oi, Henrique, bom dia. Bom dia, Dora, tudo bom? Tudo bem. Ei, seu alto. Henrique, tudo bem? Como é que está? Lesa. Você pode ficar à vontade. Olha, Luiz, querido, depois da escola dominical? Futebol. Ah, com certeza. Não esqueci o futebol depois da escola dominical. Ai, Henrique, essa casa está a maior bagunça. Você acredita que a Isadora, que eu considerava uma grande cristã, desapareceu? Me deixou na mão hoje, quando acordei pela manhã, que eu fui tomar meu café da manhã. Onde estava meu café da manhã? E o mais incrível é que as fechaduras estão do mesmo jeito que deixamos. Realmente, eu não sei o que aconteceu. Nem sequer um bilhete. Ela deixou a visão do que iria sair. É, realmente muito estranho. Mas, bom, falando em desaparecimento, por acaso, vocês viram a minha mulher, ela passou por aqui. Sua mulher? Porque ela deveria estar aqui. O quê? Porque ela sumiu de casa, ela e a minha filha. Eu acordei às cinco da manhã e ela não estava na cama. Aí eu disse, bom, ela levantou para ir tomar uma água e ir no banheiro. Mas depois de meia hora, nada dela. Aí eu levantei para ver o que estava de errado, não encontrei ela. E ainda por cima, o Felipe me acorda, também, todo vestido, dizendo que a irmã dele também, as duas desapareceram e, da mesma forma, deixaram as portas tudo trancadas, como a gente deixou até hoje. Ah, Henrique, não duvido muito. Fanática como elas são, deve estar na igreja. Já chega. Você acredita que ontem tem uma festinha na casa da Esther e nem sequer elas quiseram ir? Imagina o porquê. Só porque ia ter um pagodinho, um forrozinho, uma cervejinha geladinha. Eu, por exemplo, já fui chegando, já fui sambando, já fui dançando um forrozinho. E sem falta, a minha escozinha do lado. Afinal, o que vale para Deus não é o nosso coração? É, foi essa. Eu nunca disse para elas. E, olha, a tua filha e a tua esposa, às vezes, aparecidas, estão em algum lugar aí, orando, fazendo algo do tipo, né? E o Felipe, como é que ele está? É, o Felipe ficou de ligar para a Lana, daí, passar na casa de uma vizinha, para ver se ele encontrava. Minha esposa, acho que ele deve estar chegando aí, já. Bom, tá certo, então. Eu vou ali, com o João João e... Amor, por favor, anda para esse café, que eu estou falando. Ai, amor, é que você já fez um café sem leite, porque até o leiteiro, que não costuma faltar nem um dia, hoje resolveu desaparecer também. É, assim, sim. Se você acertar sem café... Pode ser sem café, sem leite, não tem problema, não. É, ô, Senhor, não pode ficar, amor. É, vai ser já daqueles, hein? Para mim, já foi desde cedo. Imagina o final do dia, como será, meu Deus. O que está acontecendo, meu Deus? Com pra quem lhe nos apareceu, com mocosa e fiat. Aleluia. 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 Alô? Oi, Dona Carmen. Desculpa ligar essa hora. Sou eu, Alana, filha do Dona Marisão Antônio. Tá, tá tudo bem, sim. Sou para a igreja hoje? Não sei. Quem sabe, né? Eu queria saber se ela já sabe da minha mãe e do meu pai. Como assim? Mas sumiu? É. Vai ver a posta de uma reunião mais cedo hoje, né? Tá, tá legal. Tá, tchau. Ué, o que é que a mistura da minha mãe tá fazendo aqui? Estranho que o filho tá ligado mais cedo, disse que a mãe dele mandei a gente sumir. O que é que a mãe dele é essa, hein? Fora. Arrebatamento, 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 arrebatamento. O quê? Arrebatamento? Jesus voltou da minha vida, ele voltou. Ele voltou para a minha mãe. O que é que você tá falando, menina? As mães tão gritando na rua. As crianças sumiram toda inteira. Sua idiota. Se ajudou na vida, eu disse que mandaria aquele negócio de cristã. Ele voltou aos pais. E por que ele levou aos pais? Por que eles eram cristãs? Mas nós também não somos cristãs. Você, cristã, eu pelo menos sempre pensei que você ia reclamar. Você só ia simplesmente brigar. Ah, já que você é tão cristã assim. Por que Jesus não te levou? Ele me levou por causa de você, que sempre me levou para o mal caminho. Sempre me tirou da igreja. Eu acho que ele é da igreja. Você não tem noção com você, né? Gerota, você tá te arrumando à toa. Devoram muito a mamãe e papai e eles vão gostar de fora. Não. Eu sei. É o arrebatamento. Jesus voltou. E eu fui deixada para trás. Oh, meu Deus. Do que é jantar agora ter toda uma vida pela frente? Do que é jantar agora ter minha juventude? Eu vou ter que conviver com essa dor e com essa saudade, com essa, com essa, com essa minha vida. Porque eu não te aceitei antes, Senhor. Eu tive tantas oportunidades. Porque eu me encontrei o meu orgulho e que rasguei o meu coração. Porque eu não lutei contra o espiamento. Não. Eu vou lutar. Eu vou morrer se for preciso. Mas nunca mais eu vou te deixar. Nunca mais. Me ajuda. Eu não quero te perder novamente. Gente, é isso. Eu não quero te perder novamente. Eu não quero te perder novamente. Eu não quero te perder. O que é que é isso? Fernando? Meu bebê? O que é que é isso? A bruta? O que é que é que está acontecendo? Meu bebê? O que é que está acontecendo? Meu Deus! Meu marido, meu marido, meu telefone. Meu marido? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus! Alô? Alô? Quem está falando? Alô? Augusto? Não... Não dirá o que é meu esposo? Quem está falando? Não derrigue, não. Se o nome do seu marido for Augusto Ribeiro Santos, esse celular é dele, sim. Aqui quem fala é o sargento Almeida da Polícia Militar. Meu bebê? Seu bebê... A senhora tinha um bebê? Sinto muito, mas os bebês de cola e algumas pessoas desapareceram. Como assim eles desapareceram? Ainda não foi explicada, minha senhora. Detesto dizer isso, mas aconteceu um acidente com o senhor Augusto, seu marido. Eu estava no carro que se chocou com um ônibus, cujo motorista foi uma dessas pessoas que desapareceram de dentro das roupas. O acidente foi gravíssimo. Meu Deus! Meu Deus! Eu quero meu bebê! Eu quero meu bebê! Alô? A senhora não está sabendo? Bem, parece que está se cumprindo uma profecia bíblica, algo parecido. E Deus tirou da terra as pessoas que não eram boas logo assim. A senhora tem algum outro parente? Ou alguém que possa estar com você por enquanto? Senhora, detesto dizer isso, mas seu marido não resistiu. Os necrotérios municipais estão lotados, por isso está sendo montado provisório no colégio municipal aqui perto. É necessário a senhora vir aqui para identificar o corpo, mas não aconselho a mim agora. É melhor aguardar um ou dois dias. E a senhora sinta o mundo, sinta pelo seu marido, seu bebê. Estou lheia, Jesus, não está parecido. Não pode ser! Não pode ser! Eu quero o meu bebê! Eu quero o meu bebê! Eu quero o meu bebê! Eu quero o meu esposo! Meu marido! Eu quero o meu marido! Não pode ser! Não! Eu quero o meu marido! Meu marido! Aleluia! 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 Amém! Aleluia! 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 Ele já está! Levou meu marido e meu filho Por que não me levou também? Só pra viver sofrer Hoje, parabéns Consegue eu Por que fazer isso? Não vê o desespero? A dor de todos Mas eu nem quero me presentear o reino Eu nem faço questão Levou meu bebê Meu marido Levou o doção Por que fez isso? Por que? Pai, cadê a mãe? Tô começando a ficar preocupado Calma meu filho A gente vai encontrar uma explicação pra tudo isso Fica calmo O senhor pode ligar pra mim? Meu Deus Não sei o que fazer Fica calmo meu filho Tudo irá se redorrer Alô? Oi, bom dia seu irmão O que? Não O Eduardo e o Gabriel? Tá derrindo o pai O Edu também desapareceu Calma meu filho Já disse que vai dar tudo certo Fica calmo Não, filho, calma seu irmão Qualquer coisa eu ligo para levitar, tá bem? Se ele vai aparecer por aqui pra cá Sim, seu irmão Muito obrigado Oi amiga Dora Dora Dora, minha amiga Calma Dora, minha amiga Minha amiga apareceu Dora Dora, que não pode? Ela estava paralítica Mais de seis anos Dora Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ai, o que está acontecendo? Meu Deus Porque eu me explico o que está acontecendo na rua Eu estou desaparecendo Sem explicação Mas não fique calmo Se me explico o que está acontecendo, meu Deus do céu Calma, você não está vivendo Você está provocando Você não quer a realidade Pessoal que eu estou desaparecendo Sem nenhuma explicação Que calma Olha só como está o seu sobrinho Fique calmo Fique calmo Sente-se, já calmo Ai, meu Deus Telefone do meu identidade Alô Oi, Ruth O que? Não Não Não, não estou sabendo Os três filhos Não, não Eu só sei que você está passando na televisão No jornal Na rádio Sim, não Fique calmo Fique calmo Fique calmo que tudo irá se resolver Qualquer coisa eu te ligo Está bem, Ruth Fique calmo Fique calmo Fique calmo Tchau Ai, meu Deus Mas alguém Mas alguém Mas alguém Ligando para saber O ladrão da noite Para levar para os céus Os que são salvos O arrebatamento acontece num piscar de olhos Como um relâmpago Eu acho que isso já aconteceu Mas infelizmente Mas infelizmente A gente foi deixado para trás Gente Acho que está na hora A gente vem para a igreja tomar a satisfação Eu concordo, ó Bora lá Boa noite 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 Amém. Você é mau e cruel. Levou meu marido. Meu filho. Eu te desprezo. Eu nem vi o rostinho dele. Olha, Sérgio. O que eu encontrei? Olha bem o que eu passei. Vou atuar, menina. O resto é pra você. Olá. Interrompendo nossa programação, parece ser urgente para você notícias de proporções mundiais. O mundo foi tomado de surpresa hoje pelo desaparecimento de milhões de pessoas que estão pegando o mundo. É isso mesmo. Milhões de pessoas no Brasil com o mundo desapareceram deixando apenas suas roupas para trás. Os primeiros indícios desse desaparecimento que está chocando o mundo aconteceram hoje. Por volta das quatro horas da manhã, horário de Brasília, segundo a polícia, começou a receber centenas de ligações de emergência ligadas a acidentes de rodovia e até mesmo a eles. Em seguida, aconteceram a ser registrados e muitas ocorrências de pessoas desaparecidas, sendo grande parte crianças. Por volta das dez horas da manhã, as duas filhas tinham se espalhado por todo o mundo, com todas as intérpretes locais e internacionais, aleatando para esse fato de origem ainda desconhecida. Este desaparecimento tem gerado um caos a nível global. Ambulanças e bombeiros não estão conseguindo dar conta dos acidentes e incêndios registrados. A seguir, imagem dos armadores de um avião sem controle cujo corpo do piloto não foi encontrado. Esta imagem mostra o choque entre dois helicópteros americanos cujos pilotos desapareceram inexplicavelmente de acordo com outros soldados que eles sobreviveram à queda. Este ônibus é somente um dos milhares que deixaram de funcionar depois dos desaparecimentos de seus motoristas. Acidentes como todos estes ocorreram sem serem encontrados corpos de seus respectivos motoristas. Nas ruas, o caos reina. A polícia não consegue evitar os vários sacramentos de lojas e comércios. No aviso oficial da polícia, o delegado Meleza de Albuquerque aconselha ninguém sair de casa, devido ao perigo nas ruas e no trânsito. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre este acontecimento histórico, enquanto exércitos de todas as nações ficam em alerta máxima para possíveis contratos armados. Espere-se que o presidente faça um anúncio de imprensa a qualquer instante. Enquanto isso, teorias para explicar este desaparecimento em massa começam a surgir de várias fontes. Especialistas militares acreditam que este pode ser o primeiro ataque terrorista em escala mundial. Enquanto cientistas, este econômico pode ter sido o primeiro ataque humano com seres extraterrestres. Segundo eles, os únicos com uma tecnologia avançada o suficiente para causar um fenômeno. Até mesmo os religiosos congelam que esta catástrofe pode estar ligada à segunda vida de Jesus. Nós continuaremos trazendo mais notícias para você ao vivo, direto da nossa Central de Informações. Ademais! Música Música Alguém me ajuda, pelo amor de Deus? Alguém me ajuda, por favor! Música Ajuda. Hoje é um dia sobre o qual Jesus tanto falou, e nenhuma de nós acreditou. Agora eu passei um pouco de dor. Lembra, irmã, quantas oportunidades tivemos, quantas vezes nossos pais nos alertaram que esse dia iria chegar. Ei, vocês, não enviam nada de desculpa para não enviar a igreja? E agora? Vocês sabem que isso vai adiantar? Oh, Deus! Eu estima do céu que eu não aguardo. Esse povo não acostumava a virar igreja. Acham que agora isso vai adiantar? Olha! Já voltou assim. Já voltou assim. O que é que eu estou fazendo? Vou tentar a boa noite para todo mundo. Essa noite eu gostaria de só fazer uma pergunta para aqueles que estão aqui. Quero que vocês me digam por que hoje as igrejas estão abertas e superlotadas. Me digam por que que ninguém hoje foi no baile, no forró, na festa, no baile funk. Todos aqui foram atingidos pelo desaparecimento. Todos estão ansiosos para saber o que está acontecendo. Mas a verdade é que se nós estamos aqui, é porque nós somos negligentes. Não, vocês não têm o direito de dizer isso. O pastor foi culpado aqui o dia todo de não ter pregado sobre arrebatamento e sobre a volta de Jesus. Mas vocês sabem que isso não é verdade. Quantas vezes vocês já tiveram pelo menos uma oportunidade? Quantas de vocês já tiveram pelo menos um culto aqui, onde ele não tenha feito convite, quem queria aceitar Jesus, quem queria se batizar, quem queria viver uma vida de comunhão com Deus? Ele não vem dizer que o pastor deixou de falar alguma coisa, não. Porque aqueles que desapareceram ouviram a mesma palavra que nós ouvimos. A diferença foi o que eles fizeram com a palavra. Quem creu foi arrebatado e quem não creu ficou. Nós estamos aqui hoje à noite, os únicos que fazem por isso somos nós. Porque os que ouviram, ouviram a mesma coisa que nós ouvimos. Eu ouvi falar de um líder que nomearam, ele continuou, todas as nações. Mas ele é o anticristo? Sim, é ele. Eu vi hoje na TV. Eu sou meu filho de Zatinho. Agora todas as pessoas vão ser obrigadas a usar uma marca, uma espécie de chip aí que inventaram. Podiam falar disso hoje na televisão, mas falaram que não é obrigado. Por enquanto não vai ser obrigatório. Mas vocês vão ver nos próximos meses, os artistas de TV, os atores de Hollywood, fazendo campanha para todo mundo, Zatinho. E nos próximos anos vai ser obrigado, sim. Quem trouxe a Bíblia, abra comigo em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, 17 e 18, diz assim. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem e seu número é 666. E Apocalipse 14, versículo 9, diz. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a imagem, e receber o sinal na testa ou na mão. Perceberam? Quem não usar esse sinal, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder ter emprego, vai ser excluído da sociedade. E é claro que os únicos que não vão usar essa maca são os cristãos. Isso vai permitir que o anticristo saiba quem são os verdadeiros cristãos. E ele vai nos perseguir. A nossa vida daqui pra frente vai ser fugir de um lugar pro outro, vivendo no mato, vivendo longe de tudo. Até eles nos capturarem. E não pensem que quando eles nos capturarem, vai ser simples assim, eles vão nos matar, não. Eles vão nos torturar. Até a gente negar a Cristo. Vão tentar usar os nossos parentes, os nossos familiares, pra tentarem nos influenciar, dizendo que é tudo paranoia da nossa cabeça. Mas, eles vão tentar tocar na nossa alma. Eles vão nos torturar até a morte. Mas, nos preocupamos com a nossa roupa que vamos vir para o futuro de ano novo. Nos preocupamos com o nosso carro, com a nossa casa, com a nossa família. E a nossa vida espiritual. O que adianta agora? Vamos ter que lutar. Vamos ter que... Lutar. Nós vamos ter que morrer, na verdade. Lembrem-se. Lembram que faziam em Roma, com os cristãs, em tempos antigos, matavam crianças, velhos, homens, mulheres. Eles não tinham pena de não. Eles cantavam a gente contra animais. Eles davam comida. A gente, para os leões. Eles não tinham pena, não. E a Bíblia diz que o que haverá vai ser pior do que os anos precedentes. É verdade. A grande tribulação. Como nunca houve e como jamais haverá. Nós vamos ter que pagar com as nossas próprias vidas agora. Mas nós aceitamos a graça de Jesus Cristo. E agora esse é o preço. Abram a Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Diz assim, havendo aberto o quinto selo, Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E olha o versículo 11. A cada um foi dado uma comprida a veste branco. E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Essas pessoas vestidas de brancas somos nós agora que vamos ter que morrer. Olhem Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Vocês não queriam ler a Bíblia antes? Será que vão ler agora? Diz assim, Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O versículo 13, 14 diz E um dos anciãos me falou dizendo Esses que estão vestidos de vestes brancas Quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes E ele disse-me Estes são os que vieram da grande tribulação Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Quem for fiel até o fim, quem for fiel até a morte, será salvo. Agora, nós vamos ter que tirar força e coragem de nós mesmos. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui não vão suportar a pressão do anticristo. Hoje, a nossa força não vem mais de nós. Porque o Espírito Santo não está mais aqui. Pela primeira vez, nós estamos sós. Grande tribulação. Antifesto. Marca da besta. Do primeiro. Abúrgia. Saudades. Perseguição. Tortura. Morte. Inferno. É isso que você quer para a sua vida? Não! Então aceite Jesus agora! Alова SeinfeldN Dustin. Aplausos. Aplausos. E o que você possível trazer para a sua vida? Oh, meu Deus! Aplausos. 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 Obrigado.